Eu queria fazer uma saudação a todos aqueles que estão participando da Frente pela Soberania Energética Nacional, em especial ao Sindicato dos Engenheiros, que tem nos apoiado e ajudado e cobrado a aprovação do PL 308 de 2019. É um projeto que visa fortalecer as empresas públicas. E é disso que se trata. Nós estamos vivendo um momento em nosso país em que o ataque da soberania vem de todos os lados. É um governo que busca submeter o país aos interesses do grande capital e, particularmente, dos Estados Unidos. É por isso que a nossa luta pela soberania não pode parar nunca. Ainda mais uma questão da soberania energética, que é fundamental para o desenvolvimento nacional. O que esse governo pretende fazer com a privatização da Eletrobras e com a mudança do modelo elétrico nacional, transformando toda a venda e compra de energia no mercado livre, é um verdadeiro crime. Vai impedir, na prática, a construção de novas unidades produtoras de energia, especialmente as usinas hidrelétricas e também as usinas de energia nuclear. É por isso que nossa luta é contra esses projetos, contra a privatização da Eletrobras, contra o novo modelo energético, contra a nova lei do gás, onde atropela os interesses dos Estados e atropela a própria Constituição. A luta não pode parar. Parabéns a vocês que estão aí reunidos nessa frente. Nós aqui temos a nossa frente parlamentar em defesa da soberania e vamos defender a energia pública, a água pública e o petróleo do povo brasileiro.